Olha aqui pessoal, que show de bola essa Triumph 800 XCA 2017 25.500 km, moto muito completa, aquecimento de banco dianteiro, traseiro, farol auxiliar, tem computador de bordo, manopla aquecida, 95 cavalos, 7,85 kg de torque, 76 cm de altura do banco, inclusive essas motos tem condições até de pôr um kit de rebaixamento, então fica bem legal para qualquer pessoa, 199 kg pessoal, a seco, moto tem 19 litros no tanque, é a moto muito gostosa, é uma moto que vai te proporcionar uma viagem muito legal, extremamente ágil na estrada, fácil de pilotar na cidade. Curitiba e região, venha conhecê-la pessoalmente aqui na rua João Negrão, 1958, na Rua de Motoshop, aqui em Curitiba. Você é de fora? Entre em contato conosco, que mandaremos todas as instruções sobre a moto e como ela chegar aí na sua casa, com os nossos parceiros de estrada. Ok? Então, pessoal, entre em contato conosco e que levem essa beleza para a casa de vocês.